É hoje, viu, Viviane? É hoje, tá? Eu não quero nem saber, tá? É hoje que a Ludmilla falou, tá bom? É hoje o quê? É hoje que a gente pega o Jorge. Ah, tá. Sim, 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 sim. Simplesmente, eu nem sei o que eu vou fazer. Por mim, eu pegava e dava um burro na cara dele. Sabe o que eu penso? Que ele achou que ia se safarroba na nossa placa desse jeito. Eu não esperava, eu esperava isso de todo mundo, até do Cauã. Tá que o Cauã não tá muito fora dessa, né? Mas eu esperava de todo mundo, menos do meu próprio irmão, sangue do meu sangue. Exatamente. E outra, estava óbvio que seria o Jorge. Aonde que ele ia saber que estava na nossa placa? Exatamente, o Jorge Henrique, só o Jorge Henrique sabia. E outra, as meninas estavam certas, tá? A gente julgou as meninas, mas elas não estavam certas. E quer saber? Eu vou fazer ele passar maior vacanão da bebê. Como é ser a maior vacanão da bebê? Eu vou chegar e vou bater nele. Não, Vitória, aí você já tá exagerando um pouquinho. A gente pega ele e traz pra casa, né? Porque barraco, não. Barraco a gente não vai fazer. Barraco, não. Então o que a gente vai fazer? Ué, pega ele pelas orelhas e traz pro carro. Se bem que já é um pouco do barraco. Você quer saber? Eu acho que eu já sei. Tive um problema, viu? Eu tenho até medo dessa situação. Só não vai fazer barraco, tá bom? Barraco, esquece o barraco. A gente tem que ser irmã sentada. Vai, né? Vai dar certo. Eu vou pegar esse menino e ele vai ver o que é bom pra torcer. Você lembra do plano, né, Vivi? Ah, eu lembro mais ou menos o que você quis dizer, tá? Vai, para o carro. Vai lá, vai lá. E aí, Jorge? Vamos pra casa? Não, eu não sabia de combinar com o Cauã e a gente ia sair. Não, 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 não. Deixa eu falar aqui uma coisinha. Gato, você não vai sair porque a gente precisa ir pra casa agora, tá? É uma coisa muito importante, gente. Mas eu combinei com o Cauã e a gente... Não, com o sorvete, né? Ah, rolê de meninos. É. Tá. Não tem como você sair com o Cauã. Quer saber? Tive uma ideia. Chama ele pra casa. Pra casa? É, pra ir com a gente. Tá, chama ele. Então tá bom. Vem, Cauã, vambora. Aonde? É a minha casa. Eu tomo carona. Carona, carona. É, peraí. E aí, Cauã, tudo bem? Peraí. Não. Que mochilinha que é essa, Cauã? A minha mochila, ele sabe bem. Ah, magro. A mochila estourou. Estourou. Aí eu peguei essa aqui do meu priminho. Ah, tá. Seu priminho tem o quê? Cinco anos? Sim. Exatamente. Ah, tá. Tem cinco anos. Ele adorou Homem-Aranha. Ah. Aí ele fica o dia inteiro assim, ó. Aí joga a teia. É, bicho é doido. Todo mundo zoa ele lá. Aham, todo mundo zoa. Dá pra você arrumar um caminho mais normal, né? Mas é isso. Pode entrar no carro, tá, gente? Pode ir, que a gente precisa ir pra casa. Não é de rolêzinho. Deu certo, deu certo? Eu acho que deu. Né? Tá te comprando de alguma coisa? Não, não, não. Pode entrar. Vai, gente. Pode entrar. Vai, querida. Creche das gêmeas, viu? Creche das mãos. Das irmãs. Das irmãs. Creche das irmãs. Vamos pra casa aqui. Lá em casa tem sorvete. Vai, Jorge. Vai. Sorvete? É. Tem aqui sorvete. Solta aí. Solta. Tá, vai. E aí, meninas, né? Olá. É, deixa eu falar. A gente precisa conversar com vocês, tá bom? Conversar. É. Conversar de quê? Uma conversa séria, tá bom? Ah, não. A gente tem a gente que dá pra falar. É, trabalho de história, trabalho de geografia, prova, muita coisa. Ah, tá. Vocês têm trabalho, entendi. É, eu tô meio descompromissado. Uhum. Então não vai dar, né? Não. Eu só vou falar uma coisinha pra vocês, tá? A gente já sabe de tudo. É. Tá, meninos, podem... Pera aí. O que é isso? É a minha bolsa. A bolsa do Homem-Aranha? É que a dele estragou e ele pegou o teu prêmio de 5 anos emprestado. É, eu já tô. Ah, tá. Entendi. Tá, linda tua bolsa, tá? Parece de uma criança de 5 anos. É, tá. É... Me dá licença. Coloca essa boca pra cá, tá? Tá? Eu quero só saber aonde tá a minha placa. E não adianta mentir, Jorge, que eu já sei de tudo, tá? Vai. Comece a desempuxar, vai. E eu sei onde tá a placa, eu não faço ideia. Ah, Calan, não vai dar, vai. Ela já sabe, então a gente vai ter que falar pra ela. Vai, Calan. Então, vai. Então, a gente fez aquela festa lá. Sim. É que para engajar. Porque a gente recebeu um pedido de um cara que recebeu muito, muito dinheiro pra gente. Vou abrir a nossa placa. Aham. Um cara... Pera aí, deixa eu ver se eu tô inclinando. Um cara propôs muito dinheiro... Vou abrir a nossa placa. Sim. Muito, 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 muito mesmo, né? Tá, tá, tá. E vocês simplesmente deram a festa e roubaram a placa? É, a gente... Era meio que um truque, palho de placa. Aí vocês iam achar que eram outras pessoas. A gente ia vender, pegar o dinheiro... Aham. E repartir. E repartir 50 mil pra cada. Sabe o que a gente deveria se fazer, Vivian? O que? Chamar a polícia. Não, 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 não. E aí, vocês dois ficar vendo o sol nascer quadrado, tá? Isso é muito feio. Você sabe o quanto que eu chorei por essa placa pra botar? Continua essa história. A proposta era 100 mil, era muito dinheiro, muito dinheiro. 100 mil reais. 100 mil reais com uma placa de 100 mil? Vale a pena, meu. Aí valeu, a gente falou, vamos pegar assim. Ah, tá. Vale a pena entrar na vida de crime? Ah, entendi. Aham, é com isso. Vivian, mas presta atenção. 100 mil reais com uma placa de YouTube? Não, não vale tudo isso, não. Mas, ô, se vocês venderem a placa, então, cadê essa placa? Tá com ele? Tá com ele. E o dinheiro? É... A gente ainda vai receber. Não caiu ainda o pizza. Não caiu ainda, mas... Meu Deus, vocês são muito burros, muito burros. Vocês estão ligados? Vocês levam um golpe, né? Golpe? A gente chegou lá, entregamos na casa dele, era um cara forte, assim, bem capuzado. Não dava pra ver nada na cara dele. A gente não conseguiu ver o rosto. Ele. Aí a gente entregou a placa pra ele e ele falou assim. Ah, mãe, eu vou lá fazer o pizza pra você. E aí a gente mandou um mensagem pra ele e a gente tá esperando responder, mas vai pra certo. Vai, vai. Então vocês vão receber, sabe quantos vocês vão receber? 500 mil? Nunca, tá? Nunca. Vocês são muito burros, pelo amor de Deus. Ai, calma, calma, calma. Eu achava que eu era burra, mas eles... Não, não, é o Deb e o Lloyd, né? O Lloyd e o Deb, sei lá. Ai, não sei mais. Foi mal, gente. Foi mal, desculpa. Desculpa. Mas a gente ainda vai receber, eu tô falando pra você. Vamos, vamos, vamos receber. Aham, confia, confia. Gente, eu tô passando mal. Eu não acredito que vocês venderam a minha placa. Qual é o seguinte? 25 mil pra cada, não pode ser assim? É? Que 25 mil? Você nunca vai ver a cor de esse dinheiro, calma. Nunca? Claro, mas é no celular. Ô, Jorginho, não me irrita, tá? Não me irrita. A gente precisa recuperar essa placa. Onde que esse cara mora? Longe, longe. Longe. Tá, mas então como que eu vou recuperar essa placa? Você tem lembrado o endereço? Não, mas eu sei mais ou menos onde é e eu acho que a gente consegue recuperar a placa. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui a sua placa. Peraí. Isso aqui é a LX? É sério isso? É sério da LX. E o vagabundo que deu calote em nós tá aqui. Ah, tá. Pô, a gente sai do lucro. É a nossa placa mesmo, Vitória. Ô, 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 Jorge Henrique. Ó, ele vai vender por 10 mil, a gente ganhou até 100 mil. Vocês não ganhou nada, tá? Você não ganhou nada. Não, eu achei. E outra? Que burro, cara. Como quem se inscreve YouTube separado? É um jumento mesmo, né? Eu não faço um jumento. É, eu não sei quem é mais jumento. Quem pediu a placa é vocês que roubaram, viu? Eu acho que quem escreveu YouTube errado. Ah, com certeza. Sabe o que agora vocês vão fazer? Vocês vão ajudar a gente a recuperar essa placa, tá bom? E aí, como é que a gente vai pagar 10 mil aí nesse negócio? Vocês que vão ter que pagar. Eu não tenho 10 mil pra pagar nessa placa, né? Vocês vão ter que me ajudar de alguma forma, sei lá. Pensa, calma. Você não tem cabeça? Então, seis, duas cabecinhas que roubou, pensa, né? Dinheiro falso. Papo reto, a gente entrega uma maleta com 10 mil, mas... Vamos falar. É, pegar o largar. Em nenhum momento tá escrito aqui, ó, 10 mil dinheiros reais. A gente entrega 10 mil dinheiros falsos. Você sabia que é crime, né? Então, mas é crime ele vender propriedade de vocês, não é verdade? E não é crime vocês roubarem também, né? Tudo crime novo. Não é crime, não é crime. Era uma... Até ele dar calote em nós, era uma livre negociação entre duas pessoas. Agora virou roubo, porque ele pegou e não nos pagou. Eu não tô ouvindo isso, tá? A ideia é fazer 10 mil reais falso pra recuperar a placa? Fazer não, pegar. É isso mesmo? É. Tá, é. 10 mil reais. Vitória, pensa bem, não é uma ideia tão ruim. Porque ele enganou os meninos e a gente vai enganar ele. Tá bom, é. Tem telefone aí no site? É, deve ter. A gente só precisa de um tempinho pra procurar. Tá bom. Então... É só desse jeito que a gente vai conseguir recuperar a placa. É. Não é tão honesto, né? Mas é o único jeito. É. E galera aí de casa, não façam isso, tá bom? É isso. Tá, vê o número aí pra gente ligar e tentar recuperar essa placa. Tá, vê o número aí pra gente ligar e tentar recuperar essa placa. Obrigado.